o salve galerinha do mal mais um vídeo você sabia e vamos lá se não foi inscrito sei que é chato mas deixe que like maroto compartilhe se inscreva no canal e vamos ao vídeo que interessa hoje vou falar sobre algumas coisas que você não deve saber o cabeleireiro que fica em atlantes atlantes você vem por onde você tá aqui no mapa até você vem aqui ó aí cadê a nascer os bois e depois eu falo sobre eles e aí posso falar mesmo tempo que não fala depois é o assunto mesmo cabelo cabelo aqui ó como vocês podem ver olha a tiara do meu mago eu posso tocar isso posso você vem aqui em atlantes você vem de ricartem vai no bar que tem ricartem clica no npc vai aparecer os mapas e vem atlantes e vem nesse npc aqui ó cabeleireira fica nela e aqui tal e esse cabelo aqui ó dele é 27 kk e meio e tem os cabelo é as tiaras ó ó a tiara aqui ó deixa eu ver se dá para ver chegar mais perto a mesma coisa ó tem essa tem essa tem essa tiara aqui ó com esmeralda verde e elas são da ti e um dia dois deixa eu ver a partir da ti e dois dia três dia quatro dia cinco e como vocês podem ver ó cada uma tem o seu formato diferente eu acho que ela que eu tô usando é da deixa eu ver a ti e cinco mas se você quiser usar a ti e quatro você usa aí aqui tem os outros cabelo ó e como é que fica você pode lá desse jeito e desse outro jeito aqui cada um tem um valor ó ó tem as outras tiara aqui ó aqui ó cabelo ó e 275 kk e tem esse aqui ó que é semprezinho você escolhe ó tem o vermelhão e o goku é só você vir aqui escolher o cabelo que te agrada melhor então mas cara é esse aqui esses dois últimos aqui ó ó e tinha até que ele pegou e permitiu esse novo aqui ó o trancinha e eu ver tenho os aqui ó tem vai ó tem o moicano não é rastafari quer dizer eu ver cadê o moicano moicano o moicano e é barato 5k e meio alguns tem aí 27 cadê cadê 27 aqui ó 27 ó todos diferentes bom então a não gostou da tiara da tia você pode trocar a eu gostei da tia da tia 3 você vem aqui e compra ah não eu gosto da tia da tia 2 vai lá e compra então esse vídeo é pequeno curto para mais que você tenham gostado deixa aquele like maroto compartilha e vou indo nessa valeu gz é nós fui e aí e aí ee Obrigado.